Música União pode ajuizar a ação para regulamentar visitas de pai residente no exterior ao filho que está no Brasil. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Há dois anos é assim, pela tela do celular, que Diego acompanha o desenvolvimento da filha. Ela foi morar com a mãe na Escócia. O pai autorizou a mudança, mas fez questão de um detalhe no acordo com a mãe. O regime de visitas. A filha vem ao Brasil uma vez ao ano. Aqui, o registro da última visita. Sempre cheia de diversão. Tem todo um planejamento. No ano passado, por exemplo, ela veio, passou comigo aqui um mês. E a gente faz de tudo. Vai no Pesquipag, brinca e sai. Eu tenho que me planejar, porque são quatro semanas. Um mês, são quatro semanas. E aí, o que eu vou fazer nessa semana, o que eu vou fazer na outra. Tanto é que eu já estou planejando a visita dela no final desse ano. A distância de milhares de quilômetros não impede pais e filhos que moram em países diferentes de estabelecer as regras de convivência, explica esta advogada especialista em direito de família internacional. É direito tanto do pai quanto do filho terem essa convivência diária através de ligações de vídeo e também ampliar a convivência no período de férias escolares de estar juntos no país, seja do genitor ou da genitora. Em um caso que chegou ao STJ, o genitor que mora na Argentina concordou com a permanência dos filhos que vieram para o Brasil com a mãe, mas não conseguiu acordo com a ex-companheira sobre as visitas. Para resolver a situação, um pedido de cooperação internacional da Autoridade Central da Argentina foi encaminhado ao Brasil para que fosse regulamentado o direito de visitas do pai. Em razão disso, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que é a Autoridade Central Brasileira, recebeu o pedido e encaminhou o caso à Advocacia-Geral da União para que fosse ajuizada a ação de regulamentação das visitas. No entanto, na primeira instância e no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o pedido foi extinto, sem resolução de mérito, porque não haveria interesse da União no caso, pois não existia um pedido de retorno da criança ao país de residência habitual. No STJ, o relator ministro Antônio Carlos Ferreira ressaltou que os artigos da Convenção que abordam o direito de visitas parental não condicionam sua aplicação à existência concomitante de uma situação ilícita de mudança de domicílio ou de retenção da criança. Por isso, a quarta turma fixou o entendimento de que a Convenção de Haia permite ao Estado regular as visitas do pai, residente em outro país, ao filho que se encontra em seu território. E a União tem legitimidade ativa para ajuizar a respectiva ação, a qual será julgada pela Justiça Federal.